E aí meus fanáticos, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu vou dar algumas dicas pra você que quer ir pra gramado e economizar. Sim, a gente foi em gramado em junho de 2022, na alta temporada. E a gente economizou bastante, mesmo sendo uma alta temporada. Então fique comigo nesse vídeo, eu vou dar várias dicas legais pra vocês de como economizar em gramado. Roda a vinheta! Começando pela dica 1, viagem na baixa temporada. Sim, a gente viajou na alta temporada porque a minha mãe veio de férias da Bahia visitar a gente aqui no sul. E a gente não tinha outra época pra ir. Então a gente foi ali no final de junho pra gramado. Já é considerado alta temporada lá. Sim, gramado é alta temporada sempre que pode. Quando não tem feriado, eles inventam alguma feira e eles colocam a alta temporada. Gramado é, além de ser uma cidade cara, ela fica mais cara ainda na alta temporada. Como Natal Luz, como a Páscoa, como Inverno, as férias de junho, julho. Se vocês querem ir pra gramado, vá numa época que você vá na baixa temporada. Abril, maio, tenta fugir da época de Páscoa. A gente foi na alta temporada, mas pagamos até barato em alguns ingressos. Primeira dica é essa. Se vocês puderem, vá na baixa temporada. A outra dica que a gente dá é visite atrações gratuitas em gramado. Sim, existem diversas atrações gratuitas e vocês não vão precisar pagar. A gente vai falar algumas atrações pagas que a gente gostou demais, que valeu super a pena. Mas se vocês quiserem fazer, faça as atrações gratuitas. Tem um mirante Belvedere, um mirante bem bonito que tem lá. A gente não acabou não indo porque tava com muito nevoeiro, não deu pra enxergar nada. Tem o Lago Negro. Sim, o Lago Negro é incrível, galera. Quando a gente foi, tava com bastante neblina. Mas ainda assim, estava bem bonito o Lago Negro. Lá você pode até alugar pedalinho, se você quiser. Fica em torno de 50 reais ali pra você alugar por alguns minutinhos. Pra quem preferir, mas a entrada é gratuita. Além desse Lago Negro, né, você também pode andar ali pela Avenida Borges de Medeiros, no centro de gramado. Lá você vai achar diversas atrações gratuitas. Como a igrejinha, como a Fonte do Amor Eterno, uma atração ali onde os casais colocam cadeados, né. É bem legal, né. Se você quiser colocar o cadeado, é óbvio que tem que pagar. Mas é um lugar bem bonito pra tirar algumas fotos. Temos também o Largo da Borges. Temos a Rua Coberta. Temos a Vila Santa Claus. Sim, a Vila Santa Claus é um lugar onde é Natal o ano inteiro. Sim, o ano inteiro lá tem o clima de Natal. Você encontra até o Papai Noel às vezes lá, como a gente encontrou nesse dia aí. Aí tem a Rua Torta. De frente à Rua Torta tem a Praça das Etnias. Tem a Casa do Colono. Isso aí é onde vende pão. Pão, cuca, delicioso lá em Gramado. A gente recomenda demais. Vocês vão lá. Em Canela tem o Campos de Canela. É como se fosse uma Rua Torta. Tem uma locomotiva. Temos a Catedral de Pedra de Canela. Sim, a Catedral de Pedra de Canela é um ícone. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece ou deseja ir lá. A dica que a gente dá é se vocês puderem ir ver o show de luzes à noite que acontece. Sim, acontece todos os dias às oito e meia e às nove e meia atração de show de luzes na Catedral de Canela. No dia que a gente foi, estava chovendo. A gente parou de frente lá para comer um lanche e assistimos o show de luzes. Muito bonito. Super recomendamos que vocês façam essa visita. Outra atração que a gente poderia recomendar, mas que não é gratuita, mas que compensava bastante, era a Cascata do Caracol. Parque da Cascata do Caracol. Sim, ela custava R$ 20,00, aí foi para R$ 30,00 quando a gente estava lá. E parece que agora foi privatizada. Fizeram uma reforma, bem básica pelo que eu andei lendo, mas estão cobrando muito caro. Era uma atração muito legal que tinha lá, onde você via a cachoeira. E para você visitar esse parque, você pagava R$ 30,00 para entrar por pessoa. A gente acabou não indo, porque quando a gente esteve lá, estava com muita neblina. Quem acompanhou a nossa série de vídeos viu que a gente pegou chuva todos os dias. Então não deu, por causa do nevoeiro, da neblina, da gente visitar esse parque. E a gente pensou, não, outra oportunidade que a gente for para lá, a gente visita. E a gente até pensou em recomendar para vocês essa atração. Mas eu andei lendo e os comentários que eu vi no Google nessa atração me desanimou. Eu já não iria mais, se eu fosse novamente lá, eu já não iria nessa atração. Pelo simples fato de que eles estão cobrando R$ 75,00 por pessoa para acessar o parque. Fora R$ 30,00 de estacionamento, quem estiver indo de carro. A gente nessa viagem fomos de carro, então não alugamos carro nem nada. Mas você pode acabar se locomovendo lá para o gramado e ganhando ela de Uber ou de carro alugado. Lá tem Uber e tal, mas quando vocês for para essas atrações mais isoladas, cuidado que vocês podem acabar não conseguindo Uber para voltar. Vale a atenção. Então galera, R$ 30,00 de estacionamento, mas R$ 75,00 para ver uma cachoeira, no meu estilo de viagem não compensa. Eu não sei se quando você estiver assistindo esse vídeo, já que esse vídeo vai ficar no YouTube atemporal, pode ser que você esteja vendo esse vídeo daqui a alguns anos e o ingresso esteja mais caro, ou até eles tenham revido isso e esteja mais barato. A gente não sabe. Mas hoje, final de 2022, iniciando 2023, nessa data, sim, o ingresso está R$ 75,00 por pessoa. Tem muita gente reclamando no Google que as reformas que eles fizeram não foi lá grande coisa para justificar o aumento de preço tão grande assim. Então fica aqui a minha dica, sim, do Parque da Cascada do Caracol. É um lugar incrível que a gente queria ter feito, mas vai do bolso de vocês se vocês acham que vale a pena. Por esse vídeo ser uma dica econômica de gramado, a gente não recomenda mais essa atração, a não ser que eles diminuam o preço. Falando de hospedagem agora, vamos de dica? Então, se vocês quiserem economizar em hospedagem, em gramado e canela, nós recomendamos ficar hospedado em canela. Sim, gramado pode ser muito caro se hospedar. E muitas atrações são feitas em canela. Principalmente as atrações pagas. E muitas atrações são feitas em canela. Então vocês vão estar bem localizados. A gente ficou ali mais ou menos no centrinho de canela, no residencial João Pessoa. Sim, apesar de ser um residencial, não foi aí Bibi, a gente alugou pelo book, pelo aplicativo. A gente pesquisou e foi o melhor custo-benefício que achamos. Pagamos R$ 546,00 em 4 diárias para 3 pessoas. Deu um total de R$ 182,00 por pessoa. Barato, né? Eu vejo as pessoas falando que gastam horrores para se hospedar. A gente já se hospedou em vários lugares que a gente vai, em vários destinos, em lugares que naquele momento a gente aproveitou um ótimo custo-benefício. E quando a gente foi, esse aí era um ótimo custo-benefício. Pode ser que vocês pesquisem, esteja mais caro. Mas a dica que a gente dá não é do lugar. Até mesmo porque a gente não está sendo patrocinado. Mas a dica que a gente dá é se hospede em canela. Tem algumas opções no interior de gramado, ali para os interiores, que também são baratas. Mas fiquem sabendo que é interior. Então você tem que estar de carro para você conseguir acessar as hospedagens. Vamos falar agora das atrações que a gente gostou. E depois, no final desse vídeo, eu vou dar a dica para vocês de como a gente conseguir economizar nessas atrações e pagar bem mais barato. Então, pessoal, vamos falar agora das atrações pagas que a gente gostou? Vamos? A gente fez algumas atrações pagas. Não fizemos todas que existem porque são diversas atrações que tem gramado e canela. E não dá para fazer tudo lá. No nosso estilo de viagem econômica, a gente escolheu algumas que a gente mais se identificou ali. A gente fez a atração do Snowland e a do Museu do Festival de Cinema de Gramado. A gente também fez o tour da vinícola Jolimonte, onde a gente passa por uma vinícola, vê a degustação, degusta alguns vinhos, vê como é feito o armazenamento dos vinhos. E a gente também passa por um lugar onde a gente prova alguns salames, queijos. Gente, é muito bom. Pelo preço que a gente pagou, foi top demais. A gente pagou R$63,92 por pessoa nesse tour. Eles buscaram a gente lá em Canela, onde a gente estava hospedado, ali no centrinho de Canela, e levaram a gente para esse tour, onde a gente passa essa vinícola, depois segue para esse local onde a gente prova alguns tipos de salame, queijo. É muito bom. E por último, a gente finaliza numa fábrica de chocolate, numa visitação lá na produção de uma fábrica de chocolate que tem lá. Tem até uma degustaçãozinha pequena de chocolate ali, quando você entra. Eu gostei demais desse tour aí, super recomendo vocês. O Snowland, a gente pagou R$194,00 por pessoa no combo, que dava o ingresso ao Museu do Festival de Cinema de Gramado. A gente pagou R$5,00 a mais nesse combo, que vinha o ingresso do museu. Isso em alta temporada, tá? Se vocês forem olhar hoje, o ingresso já está bem mais caro. Esse aí a gente comprou no site mesmo, tá? Uma dica que a gente dá, se vocês forem fazer o Snowland, é cheguem cedo. Se você olhar no nosso vídeo, a gente chega no primeiro horário das 10h e o parque está vazio. Depois do meio-dia o parque enche. Então, cheguem cedo se vocês forem fazer o Snowland. O Snowland foi uma atração que a gente gostou demais, e a gente super recomenda que vocês façam essa atração. Era uma atração que eu achava, sim, muito cara, até cogitava em não fazer, mas aí como a minha mãe veio da Bahia, e eu queria que ela tivesse essa sensação de frio, de ver como é que é o frio, ver como é que é a neve, né? Aqui no sul, em alguns lugares, até neva, né? Mas pra minha mãe, que mora na Bahia, é muito difícil ver até frio, né? Então, a gente decidiu fazer essa atração. E, gente, é incrível. Eu super recomendo essa atração pra vocês. Quanto ao Museu do Festival de Cinema de Gramado, a gente pagou R$ 5,00 a mais e, na época, custava R$ 50,00 pra entrar nessa atração. Então, a gente achou que valia muito a pena. Agora, já está custando R$ 10,00 o ingresso, né? Eu acho que eles viram aí que estava muito caro o ingresso, R$ 50,00. Botaram R$ 10,00. Então, se vocês forem pegar o combo aí, se tiver ainda no site, a economia vai ser pequena, né? Mas, naquela época, valeu super a pena pegar o combo. A gente fez o treinó do Alpen Park. Sim, o Alpen Park, ele é conhecido por diversas atrações. É um parque de diversão. Mas o mais conhecido dele, sem dúvida, é o treinó. E eu queria viver essa experiência com o treinó. Então, minha esposa foi com minha mãe e eu fui sozinho no treinó. O individual, eu paguei R$ 34,20. E o duplo, R$ 58,50. Foi o treinó do duplo. Compramos pelo próprio site do parque, tá? Esse aí, não conseguimos desconto. Mas, valeu super a pena. Tem um vídeo aqui no canal, onde eu mostro essa atração. Galera, eu subestimei um pouquinho, viu? Eu achei que era mais tranquilo. Mas, a atração é um pouquinho radical, viu? Ele puxa bastante. Mas, vale a pena. Super recomendo vocês irem. Mas, dá um medinho. Fizeram-se também, uma atração paga, o Museu de Pedras Preciosas de Gramado. Sim, é no restaurante Carazal. É uma atração pouco conhecida em Gramado. A gente fez logo que a gente chegou na cidade. A gente chegou no horário de meio-dia. A gente estava com fome. Paramos lá. Almoçamos. Um delicioso almoço colonial. Aí, depois desse almoço, por você fazer o almoço lá, você ganha o acesso ao museu de Minas de Pedras Preciosas de Gramado. Se você for pagar a parte, o museu, não me lembro o valor agora, mas é bem mais caro. A gente pagou R$27,97 no almoço, galera. Eu acho que esse valor não paga nem o acesso ao museu, se a gente fosse fazer. Então, a gente fez o almoço e ganhou o acesso ao museu. Agora, deve estar mais caro, mas é porque a gente comprou pelo laçador de oferta e conseguimos um desconto. E eu vou falar mais para o final como a gente conseguiu esse desconto. Mas é uma atração que a gente gostou também. Vale muito a pena. Para quem não conhece aquelas pedras ametistas, vários tipos de pedras que tem, vale muito a pena. Fizemos o Minimundo também, galera. O Minimundo pagamos R$68,00 por pessoa. Esse aí, a gente conseguiu um descontinho bem pouco mesmo. Fizemos o laçador de oferta e ingresso de alta temporada, tá, galera? Fomos do Minimundo. É aquela atração, assim, que vale a pena você ir. Se é a sua primeira vez que está indo em gramado, vale muito a pena você fazer. Mas é uma atração que não tem muito o que se ver de novo. Você faz uma vez e pronto. Dificilmente você vai voltar. Mundo a vapor. Pagamos R$56,00 por pessoa. O Mundo a vapor é aquela atração que tem um trem, né, na frente, inspirado a um acidente lá que aconteceu na França, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu gosto de toda essa atração como foi. E assim, pessoal, essa atração é legal porque tem um passeio de trem no final que a gente faz lá por dentro. Mas eu acho que é muito cara para o que oferece. Isso a gente conseguiu um desconto. Por isso que a gente pagou esse preço. Porque o preço dele era muito maior. Eu acho muito caro a atração para o que oferece. Cada um é cada um. Pode ser que você vá lá e goste tanto quanto eu. Mas eu não faria, novamente. E é isso, galera. A gramada tem muitas atrações pagas. Eu queria muito ir no museu de cera. Naquele museu dos carros que tem, sabe? Que é bem famoso também. Eu queria poder ir nesses aí. Mas o Monning, o dinheiro não deixou. Vamos falar de comida agora. De como comer em gramado barato. A gente comeu também no primeiro dia. Gastamos algo em torno de 30 reais. Um X, um refrigerante. Ali de frente à igreja de canela. A gente nesse dia não se programou muito para comer. Então a gente comeu ali para poder assistir o show de luzes de canela. Então se programem com antecedência. Porque é aí que está o segredo para vocês economizar. Se programarem com antecedência para conseguir o desconto. O fundi nós pagamos 38,94 por pessoa, gente. Aonde vocês vão comer um fundi em alta temporada por menos de 40 reais por pessoa. Sim, isso é incrível. Por isso que eu digo se programem. A gente começou a olhar a hospedagem uns 4, 5, 6 meses antes da viagem acontecer. A gente começou a fazer as reservas das atrações uns 2 meses antes da gente ir. Então se programem. A gente comeu fundi no restaurante La Família de Garçom. Tem um vídeo aqui exclusivo no canal. Vou deixar no card aí em cima. Em algum lugar em cima desse vídeo aparecendo. Pelo preço que pagamos não temos nada o que reclamar. Foi incrível. A recomendação é que você chegue cedo, tá? Porque depois tinha a fila de espera lá na frente. Então chegue cedo que nem a gente chegou. O fundi foi incrível. Uma sequência de fundi, começa com queijo, aí vai pra chapa com as carnes. Depois entra o fundi doce com chocolate de qualidade. Eles usam chocolate de gramado, galera. O chocolate é muito bom, tá? Então fica aí a nossa recomendação. Mas vocês podem fazer o fundi em qualquer outro lugar, tá? O laçador de oferta tem várias opções lá. Aí comemos também na casa do Colono, né? Onde tem uns pãos recheados assim. Era R$ 5,00 quando a gente foi lá. É um pão recheado. Nossa, muito bom mesmo, pessoal, esse pão. Café colonial. Comemos no café colonial Bela Vista. Sim, esse café colonial é muito conhecido em gramado, tá? Ele é muito famoso lá. E a gente pagou incríveis... Incríveis R$ 50,94 no café colonial Bela Vista por pessoa. Usando os descontos que eu vou falar pra vocês e como a gente conseguiu. É um preço incrível com o café colonial. Como foi a nossa experiência lá? Tem um vídeo aqui contando como foi a nossa experiência com o café colonial. Mas assim, pessoal. A gente gostou demais da comida e tal. Só que o atendimento, eu senti que nesse dia o atendimento faltou um pouquinho ali no atendimento melhor. E eles cobram 10%, tá? Então você compra o Vox ali no laçador de oferta. É bem tranquilo, galera, de usar os Vox e tal. O pessoal já tá acostumado. O pessoal usar esses Vox de desconto, laçador de oferta. Tchê Ofertas também é outro site. A gente não comprou neles, mas é outro site bem seguro que o pessoal fala que compra também atrações com desconto, tá? Mas a gente comprou com o laçador de oferta. A gente não tem problema nenhum pra usar. Foi bem tranquilo. O pessoal tá acostumado já as pessoas usarem. Só que em alguns lugares cobram 10%. Então eu não gostei disso aí. Que os 10% foi bem salgado. E como nesse dia o atendimento tava ruim, a gente preferiu pagar, como é opcional, pagando só metade do que eles queriam cobrar da gente dos 10%. O que a gente achou injusto pagar um valor tão alto de 10% pra todo mundo estar na mesa. Sendo que o atendimento não foi muito bom. A gente recomenda também o Café Colonial Coelho, tá? O pessoal fala muito bem nesse Café Colonial. A gente iria nesse Café Colonial Coelho, mas acontece que eles estavam pedindo agendamento de data. E como a gente via com o roteiro podendo ser flexibilizado, né? A gente podia antecipar o Café Colonial, jogar o fundigo outro dia. A gente queria ter essa flexibilidade ali. A gente optou por não ir o Café Colonial Coelho. E tem outros também. Esses são aqueles que o pessoal bota as coisas na mesa, sabe? Aquela mesa farta. Mas tem outros também que é tipo buffet livre. Que você escolhe o que você quer. E pra finalizar, e pra contar pra vocês como você consegue desconto. A gente comeu no último dia ali na pizzaria à noite. Você sabe que Gramado é conhecido por aquelas pizzarias temáticas, onde acontecem shows. E você paga, se puder, em torno de duzentos e poucos reais o rodízio de pizza. Pro nosso estilo de viagem, a gente não tem coragem de pagar duzentos e tantos reais. Isso naquela época que a gente foi, né? Não sei agora quanto já deve estar. Por mais que a experiência sim, deve ser incrível, temática e tal. Pra nosso estilo de viagem, econômico, mas que não deixa de curtir, a gente preferiu não ir pra pizzaria temática. A gente preferiu ir pra pizzaria mais econômica. É aí que entra a pizzaria Vale Quanto Pesa. Sim, pessoal. O nome é esquisito, convenhamos, né? Você parece que tá indo comer até um almoço do meio-dia ali, aquilo, né? Mas é porque sim, eu acho que eles servem almoço também. Mas a pizzaria é incrível. E nesse dia eu decidi nem filmar, porque eu já tava encerrando ali, tava cansado, não ia filmar. Mas só que eu gostei tanto que eu acabei até gravando um steakzinho assim pra mostrar no Instagram pro pessoal. Eu gostei demais da pizza. É um rodízio que foi super acessível. Pagamos com desconto 39 reais por pessoa. Gente, tá mais barato do que o rodízio de pizza aqui na minha cidade. Aqui na minha cidade é mais ou menos esse preço rodízio de pizza. E eu tava comendo rodízio de pizza em gramado. As pizzas com muitas opções de sabor. Foi muito bom. Então valeu super a pena esse rodízio de pizza em gramado. Vale Quanto Pesa. Fica aqui a dica. No laçador de oferta, existe um campo lá onde você cadastra o seu e-mail. Essa dica é incrível. Muita gente compra no laçador de oferta e não se cadastra antes nesses e-mails. E perde esse desconto. Então cadastra o e-mail de vocês nesse campo. E comece a olhar o e-mail de vocês. Vocês vão receber descontos. Sim, vocês vão receber desconto. Cupom de desconto pra vocês usarem. A gente recebeu cupom de 40% de desconto. A gente recebeu cupom de 20% de desconto. A gente recebeu cupom de 5% de desconto. Agora recentemente mesmo, agora pro Natal, eu vi até cupom de 30% de desconto. Então eles ainda estão mandando esse cupom. Então vocês vão receber o e-mail com as ofertas. Lá você vai ter o desconto. Vai ter e-mail que vai te dar 40%, 30%, 20%. São vários descontos. Pelo menos até a data desse vídeo eles ainda estão mandando o desconto por e-mail. Pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo no futuro, infelizmente essa técnica não esteja mais sendo válida. Olha os preços que a gente pagou. Os preços que a gente foi em alta temporada. Estavam muito mais caros do que isso. Entendeu? Claro, teve atrações que a gente não conseguiu desconto. Como o Snowland. Compramos direto com eles. Não conseguimos desconto também no Open Park. Compramos direto no site deles. Mas assim gente, se vocês conseguirem desconto na maioria das atrações, vocês vão conseguir aproveitar a gramada. Que a gente aproveitou, ficamos 4 dias. Apesar da chuva ter atrapalhado a gente de fazer algumas atrações que a gente queria. Mas deu pra aproveitar bastante a viagem. Foi incrível. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscreve no canal, dá aquela força aí. Tá bom? Eu não estou sendo patrocinado não. Estou dando essa dica aqui porque muitos seguidores perguntaram pra gente como é que a gente fazia. Pra conseguir esses preços e tal. Então estamos dando a dica aí pra vocês. Se inscreve no canal, deixa aquele like. E até a próxima. Tchau.